Olá pessoal, tô passando aqui rapidinho só pra te falar que aquilo que a gente temia acontecer de fato aconteceu, que é o concurso da Caixa ser realmente adiado apenas no sul do país mais exatamente no Rio Grande do Sul e as provas serem mantidas no restante do Brasil há poucas horas atrás a gente tinha isso aí apenas como uma fala da Caixa algo que a Caixa queria que acontecesse aí na pessoa do presidente, o Carlos Vieira mas agora a gente já tem essa informação publicada no Diário Oficial da União como vocês podem ver aqui na imagem então pra gente resumir, o moral da história é esse de forma oficial, o concurso da CEF está adiado no Rio Grande do Sul por tempo indeterminado e mantido nos demais estados, nos demais municípios pra o próximo dia 26, ou seja, passando esse domingo que vem agora dia 19, no próximo domingo, né gente? então agora a gente teve a certeza de que a Caixa não estava brincando quando disse que iria adiar o concurso somente no sul do país porque realmente a gente tem essa informação publicada no Diário Oficial da União e quando a decisão ela chega no Diário é porque realmente a coisa é séria, tá? então nesse momento não há mais nada que a gente possa fazer a não ser continuar estudando, intensificar os nossos estudos caso você vá fazer a prova fora do Rio Grande do Sul pra que realmente você chegue ali na sala de prova com maiores chances de tirar uma boa nota e consequentemente ser aprovado, aprovada nesse certame da Caixa Econômica Federal tá bom pessoal? espero que você tenha gostado desse vídeo se realmente gostou, não esquece, desce aqui aperta no botão de curtir e se inscreva no nosso canal um abraço e até o nosso próximo conteúdo